Bom dia, boa tarde. Boa noite, irmãos. Eu quero mostrar aqui uma mãozinha pequenininha. Agora pensa como é mel. Olha a cor de mamão, ué. Delícia. De repente, nasceu no quintal, mostra os passarinhos que ele jogou, né? Os passarinhos voam, né? Aí saem... saem semeando aí, né? Por isso que todo lugar tem árvores, frutas, né? É a benção de Deus, a natureza de Deus, né? Então eu quero mostrar aí. Mamãozinho pequenininho. Gostoso demais, viu? Olha lá, eu vou mostrar o pé agora. Deus, tão maravilhoso. Eu pedi adeus tanto pra Deus que nascesse mamão aqui. Pé do mamão aqui no quintal, porque não dava não essa terra. Não sei por quê. Não sei porque tem muito cascaio aí, porque a terra veio muito cascaio. Pode ser. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí, Deus pede uma mão aí pra glória a Deus. Eita Jesus, maravilhoso. Dá-se uma mão aí. Porque ninguém jogou semente. Ninguém jogou. Ninguém jogou. Os pássaros. Os pássaros. Olha o pé de mamão aqui. Quero mostrar pra você. Daquilo ali que é doce como mel é. Eu posso tirar se eu quiser ele aí agora. Entendeu? Eu posso tirar. Deixar mais do ser mais. E comer de uma vez. Porque é tão grande que é, né? Agora, mel. Pra glória do meu Deus. Né? Graças a Deus. Então, quer dizer. No seu quintal aí. Passa plantação de manga. De abacate. Que você gostar aí. Que você gosta de ser planta. Que é ótimo. Eu plantei. Só foi só a mangueira. Aí a mangueira como tá grande. Tem até a manga já. Olha lá. A melhor manga lá. Só que já tá acabando. Só tem praça que é duas ou três. Tudo doce como mel. Profetizei. Orei a Deus. E Deus me abençoou. E aqui tem a paula de abacate também. Que eu plantei. Né? Só uma mão que eu não plantei. Se fosse pássaro aqui. Que semeou. Viu? Então. Fiz a escada aqui. Escadinha de subida. Né? Tá ali. Pra entrar no banheiro. E ir lá no Templo do Senhor. E ali é minha oficina de pintura. Graças a Deus. Quem gostou. Deu um like aí. E é seu amigo aí. Viu? É. Seu amigo. José Lauro. Viu? Seu amigo aí. Aprendiz também de pintura. Aprendiz aí. Com mesquita. Profissional. Até havia olho e pinta. Viu? Muitos profissionais aí. Muitos eles. Aí no YouTube. Mas. Eu assisto com ele. Porque ele explica bem. E eu entendo melhor. Viu? Mas todos são profissionais. Todos eles. Que tem aí no. Viu? Então quem gostou. Dê um like. É dano que você recebe. Para não ser perdoado. Viu? Já tem um pé de graviola aqui. Um pé de graviola. Tem um pé de pitanga aqui. Graças a Deus. Viu? E ali guarda minhas coisas embaixo. Carro de mão. Minha pá. Minha ferramenta. Viu? Obrigado. Jesus. Temo vocês. Felicitar sua família. Em nome de Jesus. Tudo bom sua família. Vocês aí. Viu? Já feliz. Em nome do seu Jesus de Nazaré.